Ficou assim o que eu achei? What's up galera, hoje desafio do travessão e nós estamos aqui no Canindé Alfredão E é isso mesmo, eu estou aqui com duas pernas de pau Ainda bem que você falou bem Do meu lado direito, ele que tentou ser jogador de futebol mas fracassou na carreira, Brunin É nóis Com N no final, olha lá, é ele É nóis E do meu lado esquerdo, quem está aqui, ele que está renovado em 2019 Parece outra pessoa Com vocês, Paulo Martins Oi, meu nome é Betina, acertei três bolas no travessão É isso aí galera Se inscreve nesse canal, porque esse vídeo está maravilhoso Esse trio aqui, quando se une, descontrole total Barulheira, gritaria E as regras continuam as mesmas, hein? Três rodadas, cada rodada três chutes Acertou o travessão? Dois pontos Acertou a trave? Vale um ponto também, hein? Errou os três chutes, não acertou nem na trave nem no travessão? Bate o pênalti maluco Pênalti maluco, o que é? Você vai ver daqui a pouco Meu sonho, ver o Bruninho batendo pênalti maluco Se eu perder do carequinha e do peruquinha, eu sou morto Eu sou morto Eu vou ganhar de quem? É isso aí galera, então torce para a gente errar Para você ver esse show de horror que é o pênalti maluco Vamos começar essa bagaça? Bora! Bruninho e Paulão pipocaram, não quiseram começar Ninguém pipocou nada Mas aqui é Andrade, né pai? Deixa o microfone desligado de propósito Vamos que vamos Jesus amado Meu Deus do céu O cara chutou mais a grama do que a bola Meu Deus do céu Vai Ai Tem gente que vai rodar na guitarra Quero só ver se acertar Ah não Golaça aí Que isso hein Paulão Paulão, você precisa treinar na academia, viu? Olha que cego hein Paulão Ridículo Isso aí só foi para dar uma experiência para vocês, amigo Viu, você tem que aceitar o travessão, cara É travessão, viu? É travessão, viu? Não é travessão, não Aí, ó Beleza Aí, imagina Falou, R7 É uma para trás e uma para cima Agora ela está no meio R7 Ó, Falcão Quem nunca assistiu Falcão? Falcão cantor? Igualzinho Falcão ou campeão? Falou Falcão Ridículo demais, velho Falcão Chegou a hora mais aguardada do vídeo Os pênaltis malucos Todo mundo aqui vai bater Porque é tudo incompetente Todo mundo errou os três chutes Vamos ter que girar dez vezes aqui com a guitarra no chão, né? Obrigado que é labirintite aí, ô Exatamente E correr para bater Vamos começar então Eu vou primeiro, vai Três, dois Mais uma, vamos, Antealto Vai, Antealto, vai, Antealto Rápido, Falcão Falou Vai, Antealto Vamos, Paulão Vamos, Paulão Vem, vem, vem Pera aí, né? Pera aí, né? Pera aí, né? Agora eu vou no gol Que aí vai bater o pênalti maluco Bruninho Vai Vai chutar logo, Pio Ah, demorou muito Demorou muito Agora eu vou acertar Agora vai A primeira foi peça Andealto Você tá treinando perna na cadeira Ai Olha, crequinha É difícil você tá travessando Vamos mudar minha estratégia Vamos dar minha estratégia Vamos mudar minha estratégia Ai, 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 ai Olha lá, ela achou do grau O cara jogou, Antealto O cara tá estragando o Camembert Andros, ô Aqui tem um buraco, velho Bem demais, hein, Paulão Bem demais, careca Vai Na trave do lado de dentro, hein? A guitarra aí, Paulão Já vai no rumo dela aí, ó Duas vezes Vamos, Coroa Treto Vai girar Vai girar Ah, meu Deus do céu Uhul Vai, Adrão Vai, Paulão Vai, Paulão Sou mais você, Paulão Vai, Paulão Vai Vai Direto pra bã Direto pra bã Direto pra bã Bã Juta, bã Juta, bã Demorou já Demorou, demorou Ah, demorou Tô empatado Tô empatado, Paulão Já tamo empatado E aí O que é? Vai, vai Vai, vai Goleiro Eu achei que ele ia soltar a guitarra Mas eu não sabia o que eu esperava Se eles tiverem havendo soltado a guitarra Então Então, isso aí ele confundiu o goleiro, pode voltar o vídeo. Confundiu o goleiro mesmo. Terceira rodada, a vingança. Falou, menina vingativa. Estou vendo mesmo, a vingança. Andraus, estamos te apoiando. Ui, Andraus. A minha sorte é que tem um Andraus aqui, cara. Andraus, Andraus, Andraus. Olha ali, olha ali pro lado. Andraus, olha a guitarra do lado e sorri. E fala, você é minha. A guitarra vibrando já com você, Andraus. Não é possível que ele vá acertar. E agora, hein? Ridiculo! Boa, Paulo. Do jeito que tem que ser, Paulão. Boa, Paulão! No centro do gol! Onde é a guitarra aqui, Paulão? É agora! É agora! É agora! Por isso que o futebol é o esporte surpresa. Nem sempre o melhor vem. Olha o que te aguarda aqui, Bruninho, olha aqui direitinho. É isso aí, Bruninho, olha pra ela. Dá uma piscadinha pra ela. Vitarrinha, eu te amo. Vai. Vamos lá. Bibona! Boa, Bibona! Boa! Boa! A pressão psicológica tá muito grande. Ai! Aê! 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 Estamos na seguinte situação. Eu estou com três pontos. Um gol de pênalti e dois pontos no travessão. Paulão, mesma coisa. Um pênalti e um travessão. Bruninho, dois pênaltis. Se ele fizer esse, empata todo mundo em três. Se ele errar, eu e o Paulão empatamos em primeiro e ele segundo. É isso aí, vamos porcer pra ele. Tamo junto! É o meu amigo, tá bom! Vamos! Um! Aê! 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 Vamos logo! Vamos logo! Vamos logo! Uh! Aqui não! Aê! 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 Estamos chegando a final de mais um desafio do travessão. E mais uma vez, inacreditavelmente, nós empatamos. É isso mesmo! Três pontos pra mim, três Paulão, três Bruninho. Mas valeu, galera! Valeu, Paulão! Sensacional! Valeu, Bruninho! É isso aí! E nós vamos ter mais um desafio do travessão pra tirar esse empate, hein? A revanche! A revanche! É isso mesmo! Se você não é inscrito no canal, então se inscreve ali embaixo no botão vermelho. Deixa o like pra dar uma força, dar aquela fortalecida no canal, hein? Sininho, sininho, sininho! E ativa o sininho! Ativa o sininho! Esse sininho é o cão! Aperta o sininho e até a próxima! Um abraço! Valeu! Valeu, galera!